Fala, nós somos Azulina, pois é, rapaziada, neste domingo estou a caminho agora da UFAO, certo? Por que, Adelmo, é que você vai fazer na UFAO do domingo? O Sub-17 do CCA vai jogar hoje lá, certo? Contra a Aliança. Eu já tive o prazer de assistir num jogo do Sub-17 contra o Atlético de Alagoas, CCA ganhou de goleada, e estou indo ver o segundo jogo agora. É bom a gente estar acompanhando a base do CCA, como é que vem surgindo, ressurgindo. Então vamos lá, certo? Fazer aqui uma pequena cobertura sobre esse jogo, e passar para vocês como é que vem a base do CCA nesse retorno, tá bom? Então estamos aqui, estamos a caminho, Passando aqui, próximo àquele treco da Polícia Rodoviária Federal, exatamente a caminho da UFAO. Olha isso, faremos já de lá da UFAO, beleza? Estamos passando aqui pelo viaduto, rapaziada. Chegando logo ali. Chegando logo ali. Passamos pela cancela, agora já estamos dentro do campus da UFAO. O campo fica ali, arena, né? Vamos pegar essa via aqui. Tomara que não tenha começado, né, rapaziada? Vamos pegar aqui, mano. Olha aí, estamos aqui. Acabamos de chegar Estádio universitário Vamo lá, vamo ver o azulão, o azulãozinho, sobre 17 Nossa rapaziada, o pessoal já está aquecendo ali Ele está aquecendo, o jogo deve começar daqui a pouco CSA e Aliança, sobre 17, está ali E aí meu querido, tudo bem? Vai ver sobre 17? 3 a 1 3 a 1 hoje? 3 a 1 já está Ah já está, terminou o primeiro tempo? Terminou o primeiro tempo Cheguei atrasado O Aliança estava ganhando de 1 a 0 Gramada sintética, para vocês que não sabem, acho que a grande maioria sabe Gramada sintética, CSA vai atacar para cá, agora cheguei no intervalo de jogo CSA está ganhando 3 a 1 Vamos agora ver aí o segundo tempo O time já entrou em campo ali ó Juizão, a juizada também entrou em campo Começou o segundo tempo, fica bem atrás do gol Que é para a gente ter uma visão melhor possível Falta ali para o Aliança na entrada da área Vamos ver Vamos ver, temos goleiro hein CSA tem um Tamisa 7 que ele joga ali pela direita, vou até ficar focado nele Joga muito ele, muito habilidoso Olha lá Joga por aqui ó Muito habilidoso né Azulão bola hein Olha lá, olha com a bola ali ó Dessa vez ele saiu pela lateral Escanteiozinho pro Azulão Vamos lá Tá feliz Canteiozinho pro Azulão Vá dentro Vá dentro Vá dentro Vá dentro O que é, meu querido? Você tá onde? Ei, ei! Vamos fazer a dama na terra! Já deu errado! Tá bom! Aê, caramba! Aê, caramba! Aê, caramba! Aê, caramba! Aê, caramba! Aê, caramba! Aê, aê, caramba! Aê, caramba! Eu vou! Acabou de entrar, moleque! Acabou de entrar! Ele já fez seu jogo, amei! Olha lá! Felizão! 4 a 1, casulão! Bora! 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 Beleza! Você vê o cara fazer o Fernando, o nome dele, o embaixete. Você vê o Fernando, o Fernando, o que trabalhou no mercado. Você trabalhou aí, João! Trabalhou aí! A segunda bola nesse momento. Está 5 a 1 já. Perdi um gol aqui. Estava tendendo telefone. E saiu mais um gol. 5 a 1 para o CSA. Contra a Aliança. O rapaziada da Aliança fez o segundo gol agora. Está 5 a 2 para nós, tá? Sub 17 aqui. Eu estou com o meu parceiro Allan. Ele é diretor das categorias de base do CSA. E Allan, fala um pouquinho. Eu cheguei no segundo tempo, cara. Perdi o primeiro tempo, me atrasou um pouco. Mas... Como é que foi o começo do jogo aqui para a gente traçar um panorama? Espera aí, calma. Não, perdi. Vai lá. É um jogo onde a Aliança estava com a linha toda recuada, né? Então a gente teve que trabalhar bem a bola para achar os espaços. A gente veio de um jogo de sexta contra o retro. Então fisicamente os meninos se sentiram um pouco porque tiveram um dia apenas de descanso. Mas está 5 a 2 e agora é administrar o resultado. E fizemos seis substituições que permitem para a gente rodar o grupo e avaliar todos os meninos. Nesse Alagoano, qual o retrospecto do CSA? Número de jogos, vitórias, como é que está? Hoje é o nosso quinto jogo. A gente vem aí de quatro vitórias. Ganhando hoje vai para a quinta vitória. E levamos dois gols na competição e se não me engano a gente fez 25. Está sobrando, sobrando o CSA. São dois grupos, né? São dois grupos. O CSA está em um e o rival está no outro. Dois grupos. Se classificam quatro de cada grupo. E aí está aí para frente. E quarta de final, semifinal e final. Dá para ver. Esse é o segundo jogo que eu estou assistindo do CSA. Sub-17. E a primeira vez foi contra o Atlético aqui de Alagoas. O CSA ganhou de goleada também. E eu vi muitos destaques ali. Sabe? Individuais, né? Claro, a gente tem que ver um negócio mais coletivo. Também tem para ajudar o CSA mais na frente. Mas, o que é que você está achando do desempenho individual? Algumas peças já vêm se destacando? É um trabalho de três meses apenas. É um trabalho que está iniciando essa retomada. A gente não tem meninos atletas de fora. Todos os atletas são daqui de Maceió. Até porque a gente não está alojando. Então, assim, é um trabalho... A Peneira iniciou em fevereiro. Tínhamos mais de 900 atletas. Onde a gente separou para o sub-20, sub-17. E, a partir daí, a gente formou esse grupo de trinta. Hoje, a gente tem trinta atletas na categoria dezessete. Trinta atletas na categoria sub-20. E a gente está com um aspirante sub-23 que vai disputar o brasileiro. Que começa agora dia dezoito. Então, é um trabalho de formação também, né? Essa categoria da gente. A gente tem atletas 05 e atletas 06. Que vão ser dezessete ano que vem. É muito importante frisar isso aí. Porque é um trabalho que a gente está fazendo a longo prazo. Então, já temos metade desse time, né? Ano que vem vai ser dezessete também, junto com a gente. Pois é. Você frisou bem. Todos os atletas são daqui de Maceió. De Alagoas, na verdade. De Alagoas, de Alagoas. Então, é isso, cara. Esse campeonato em si, ele... Quando é que afunila, assim, para as fases mata-mata e final? A gente está no quinto jogo, tem mais três, né? A partir daí, a gente vai para as fases mata-mata. E é isso, Alagoas? Valeu, meu querido. Valeu. Um abraço e vamos em frente. Rapaziada, estou com o Martins aqui. Então, você estava falando sobre esse jogo lá, que são cansados hoje, né? Tiveram esse jogo contra o Retroto. Foi sexta agora? Sexta-feira. É sexta-feira o jogo, né? Nós tínhamos programado aí essa viagem há mais ou menos uns 20 dias atrás. A programação até nós sentimos um pouquinho, né? Por nós termos montado uma equipe só de Maceió. Nem tem jeito inferior, é mais de Maceió. Então, a gente precisaria ter uma noção, um know-how em relação ao nível que nós estamos. Como o Retroto, em relação à base, hoje é referência aqui no Nordeste. Então, nós queríamos ter esse embate para nós sentirmos aí o nosso nível. Então, para nossa surpresa, muito bom, né? Foi um jogo bastante competitivo, apesar da derrota. Mas, quando você se trata de um projeto que começou há quase três meses só, né? E você se sentir que dá para jogar igual para o Retroto de referência. Então, nós estamos falando no caminho certo. E, paralelamente à competição que está sendo jogada, vocês arrumam sempre as respostas com outros times para medir realmente o nível do mundo? Isso. Até para a gente estar na vontade de ter bem para os meninos, né? Então, a coisa é você jogar só para o lado regional. E, quando você começa a fazer esses campeonatos interestaduais, você começa a medir a sua força. Vê o que você precisa, vê o que você precisa melhorar. Então, justamente, é em cima disso. Hoje, o jogo é oito horas da manhã, né? É um jogo muito cedo para os meninos. Nós chegamos aqui quase uma hora na sexta-feira. Então, assim, a gente sabia que ia ter esse desgaste, que ia ter o cansaço. Mas, eu acho que dentro da nossa programação, o Futebol tem mais uma vitória na competição, né? Nós conseguimos cinco vitórias em cinco jogos. Então, isso mostra que nós estamos no caminho certo. Agora, é trabalhar. A gente sabe que todo início é complicado. Mas, nós iniciamos vencendo como nós estamos fazendo. Então, isso nos dá mais com a gordura para que possamos lapidar e trabalhar mais o time. Costumo dizer que o resultado hoje não seria, assim, o ponto principal. Mas, é muito bom você já trabalhar ganhando. E é isso que está acontecendo. Inclusive, trata do CSA. A pressão. Eu estava falando com o Alan. Esse é o trabalho de reformulação de todos eles aqui. E a gente fala, pô, o resultado agora não seria tão fundamental assim. Seria o trabalho de reinício, né? Reinício da base. Mas, assim, é muito bom você já começar ganhando, tendo resultados. Até a cabeça do moleque, fica boa. Dá uma confiança. E de todos que estão trabalhando, gente. Verdade, verdade. Então, assim, a equipe é uma equipe que dá esse suporte aí dos meninos que trabalham. Então, não tem sido fácil. Três categorias, no espaço super reduzido que é o Lucese. Com essa chuva, as coisas não têm favorecido tanto, né? Mas, graças a Deus, aí com a equipe nós estamos trabalhando aí. A gente está dando conta do recado. Sub-17, Sub-20, Sub-3. O trabalho está sendo muito produtivo nesse início. Valeu, meu querido. Um abraço. Um abraço. Fazendo falar agora aqui com o Dorian. Oi. E aí, meu querido. Tudo bom? Técnico aqui do Sub-17. E, primeiro, falar um pouquinho. Obrigado por participar aqui do nosso canal. Sobre esse jogo. Queria que fizesse um apanhado, na verdade, sobre a competição em si. O CSA vem de muitas vitórias, né? Um retrospecto muito favorável. E um apanhado, assim, um parâmetro seu sobre o desempenho do time nessa competição que é o Campeonato Alagoano até agora. Vamos falar primeiro em relação à questão do... Valeu, meu querido. Olha só. Ganhei uma melancia, mano. Queira a nossa vida. Tamo junto. Tamo junto, mano. Falar primeiro em relação ao jogo de hoje, né? A gente teve uma semana muito conturbada em relação às chuvas, né? Com dificuldade pra trabalhar, dificuldade pra treinar, né? Campo encharcado, mas a diretoria conseguiu disponibilizar algumas situações, né? Tivemos um jogo na sexta-feira, uma viagem longa, né? Depois um jogo agora, né? Isso tudo, quando vai somando, assim, um pouquinho dali, um pouquinho dali, vai influenciar um pouquinho no resultado do jogo, né? Do jogo de hoje, né? O Sassu pegou um pouco, né? Mas a gente tem um grupo muito forte, né? A gente não tem... Costumo falar que a gente não tem só os ondas. A gente tem um grupo, um plantel muito bom, né? E realmente quem venceu hoje foi o plantel do CSA, né? Então, é justamente isso daí. Em relação ao jogo de hoje. Certo. Muito bem. E, assim, você vê na cabeça dos moleques já... São meninos novos daqui de Maceió, daqui de Alagoas, enfim... Você vê na cabeça deles, assim, sofrerem um pouco da pressão? Porque uma coisa é jogar em outros times sem desmerecer os outros, mas você jogar no CSA, empunhar essa camisa, realmente já gera uma pressão. Tem torcida, né? Tem torcida aqui no Sub-17, acompanhando os jogos, pressionando, torcendo, claro. Mas como é que você vê a cabeça deles, né? Em vestir a camisa do CSA? Assim, eu falo pra eles que a gente tem três vertentes. É a física e fisiológica, que conta muito em relação ao desempenho dele. Ele tem a questão técnico, tá? Que é mais importante pra eles a questão da psicológica. Que é psicológica e emocional. E é muito nisso que a gente trabalha em cima disso daí. Pra que eles tenham a cabeça boa. Porque, às vezes, o erro vai acontecer. O fundamento, o erro técnico pode existir. O que não pode influenciar é porque errou abaixar a cabeça. E isso vai gerando erros, 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 erros. Que vai, com certeza, prejudicar no rendimento deles. A gente vai trabalhar muito em cima disso. É um trabalho muito mais de médio a longo prazo. Pra que quando chegar nas categorias acima, eles não sintam tanto da pressão, né? Não sintam tanto na questão de como o CSA, como é um clube grande dentro da nossa região nordeste. A gente tem que se impor. E a gente trabalha desde as categorias menores em cima dessa filosofia. De se impor no jogo. Vai sempre trabalhando assim. Fala pra eles, o erro vai acontecer. A gente tem que aprender errando. Ninguém chega no sucesso só acertando. Os erros vão acontecer. A gente tem que ter muito cuidado nessa questão. Porque quando chegar no sub-20, a nossa meta é chegar no sub-20, chegar no sub-23 e, quem sabe, chegar no profissional. Porque faz muito tempo que o CSA não tem um jogador da base jogando no profissional. E isso a gente trabalha em cima disso daí. E por que a gente fala, nós que formamos a opinião e que somos torcedores como um todo, sobre o fundamental que é você ter jogador da base no profissional. É que eles já pegam de agora, rapaziada. Desde... Tem um leque aí com 15 anos, 16 anos, né? Jogando no sub-17. Então, já de agora eles já sentem o que nós, torcedores, sentimos. Já passam a torcer, se não são, ou muitos deles aqui, a maioria são torcedores do CSA, que estão vestindo o CSA. Então, quando esses caras chegam no profissional... Tô com a melancia aqui, mas vou comer, tá, rapaziada? Então, quando esses caras chegam no profissional, já chegam com aquele sentimento de, sabe, de entregar tudo dentro do carro. Assim, vocês trabalham o psicológico deles justamente pra isso, né? Justamente em cima disso, né? Porque, às vezes, na técnica, não vai. É em cima da vontade que, às vezes, as coisas acontecem, né? E quando a gente consegue ali, ó, vontade, né, com o trabalho técnico, poxa, aí é seu sucesso pra não essenciar. Como tá tendo na competição. Inclusive, são cinco jogos, cinco vitórias, melhor ataque da competição, defesa menos vazada, todos os nossos dois primeiros gols hoje, infelizmente, mas é do jogo, acontece. Como é que é a tua relação com o Moza? Você tem conversado com ele? Ele tem procurado falar com você? Como é que é essa relação? Não, em relação ao Moza, eu ainda não tive a felicidade de ter o contato com ele, né? Mas tenho muito contato com o professor Bebeto, que tem a ligação com ele com as informações. Aí, como é que a gente monta uma hierarquia, né? Vem Moza... O Bebeto é sub-23. É, o Bebeto é o professor de sub-23, sub-20, né? Então, a gente tem uma hierarquia. Moza, aí as informações do Moza vem pro Bebeto, e eu consigo pegar essas informações e passar tanto pro Alisson, que é o nosso auxiliar, junto pra nossa comissão. Beleza. Mariano, obrigado, cara. Sucesso pra você, tá? É esse trabalhamento que você tem que fazer. Você tá de parabéns. Os resultados já estão vindo aí. Mesmo que agora não seja o esperado no momento, é um trabalho de reinício, mas que dê tudo certo aí pra você, tá? E que o CSA sempre saia vencedor, tá bom? Só fazer só uma convocação aí, pô. E a torcida que se puder e se quiser fazer presente, pô, é importante pra esses garotos reiniciarem isso na base. É importante demais. E se vocês, torcedores, tiverem um tempinho, tiverem o... Conhecer o trabalho como é que é, a gente trabalha lá no CSA. Se quiser acompanhar um pouco do trabalho, fiquem à vontade. Acompanhar nos jogos também de suma importância o apoio do nosso torcedor. Os jogos são sempre domingo? Geralmente os jogos são aos finais de semana, sábado e domingo, né? E os horários varia muito pela manhã. Hoje foi uma hora atípica, né? Porque foi um... São as condições que nos deram, né? Mas foi uma hora atípica. Mas geralmente são jogos às 15h. E o nosso mando de campo é na Barra de São Miguel. Lá no campo, se não me engano, é o... Acho que é Andradão. O campo lá, mas enfim. A gente vai sempre postando nas redes sociais, acompanhando. Vai sempre os meninos, sempre postando. Mas quem pudesse fazer presente, por favor, compareça, apoie os nossos garotos. Até porque são os nossos futuros. Verdade, verdade. Então é isso, rapaziada. Você está convocado também para apoiar os times aqui. Eu sempre que posso, venho aqui na UFAO. O CSA joga como visitante aqui, mais pertinho aqui em Maceió mesmo. Então se você não puder ir lá para a Barra, para assistir os jogos do CSA Comandante, sempre como visitante, você está vindo jogando aqui na UFAO. Então se você puder apoiar, o time é sempre muito bom. Tá bom? Valeu, obrigado. Bom rapaziada, estou aqui com o Gabriel. Ele é meia do CSA. Ainda estou com uma melancia aqui, mas vou comer tudo. Ele é meia do CSA do Sub-17 aqui. Quantos anos você tem, Gabriel? Dezesseis anos. Dezesseis anos. Você é daqui de Maceió? Sim, de Maceió. Certo, como é que você... Titular, hein? Titular aqui do Sub-17 do CSA. Um dos destaques do time. E o que você achou do jogo de hoje, particularmente? Foi um bom jogo. No início do primeiro tempo, tivemos um pouco desligado. Mas conseguimos se impor no jogo e conseguir a vitória, que foi o mais importante. Dorian, Mossoró, Alon, excelentes. Deu um total apoio à equipe. E é graças a ele que estamos aqui bem. Estamos fortes. A equipe é excelente também. E vamos assim, forte até o final. Se Deus quiser, vamos sair vitoriosos e campeão deste campeonato da Alagoa. Como é que é assim? A gente estava falando com o Dorian ali sobre a pressão que é jogar no CSA, vestir essa camisa, né? Porque tem torcida, tem uma série de coisas aí que pressionam o garoto. Mas ele falou que a cabeça de vocês está muito boa com relação a isso. Mas é diferente vestir a camisa do CSA? Com certeza. O CSA é uma equipe grande, maior do estádio. Sabemos da qualidade da equipe. E também, como ele falou, a camisa está tranquila. Sabemos a importância do clube, as condições que estamos. E com certeza, vamos forte até o final. Vamos forte. Beleza. Valeu, Gabriel. Boa sorte para você. Um abraço. Rapaziada, saindo agora do estádio aqui da UFAL, conversamos ali com o Alan, com o Marquinhos, com o Dorian, com o Gabriel, o jogador. Enfim, é isso. Trabalho reiniciado da base, está colhendo frutos já, porque é bom sair ganhando desde cara, né? Eles vão se habituando com vitórias e isso aí é muito bom. É isso? Então é isso. Fortaleça a base. Vem assistir também os jogos da base do CSA, que você vai incentivar muito esses moleques. Beleza? Tamo junto. Valeu, rapaziada. Um abraço. Tchau.